Seguinte, galera, hoje vamos seguir o Renato até o suposto lugar... Olha lá, amor, filma, 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 filma. Vai, sai, vai lá, sai. Vai, 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 vai. Saiu reto. Isso, vai, vai. Eles estão entrando aqui, ó. Ué. Tá o Dani, tá o Renato gravando, o Eric... O GMC. Olha lá, olha lá, amor, Renato. Chegou, cara, eu vou tocar um pouquinho pra frente, tá? Vai. Tem um carro atrás? Olha lá, olha lá, amor, Renato. Chegou, cara, eu vou tocar um pouquinho pra frente, tá? Vai. Tem um carro atrás? Amor, eu acho que vai sair. Pera. Mentira. Eu tô vendo. Eu tô vendo, amor, eu tô vendo. Amor, você não tá vendo? Quer que eu vou lembrar? Não, amor, é isso. Não, amor, aqui tá perfeito. Você não tá vendo aquela... Mentira. É. Mentira. Prata. É prata. É prata. Nós tava certo. Caramba. Amor, nós acertou. Chuva, Renato. Mano, acredito. É o carro dele. Olha lá. Vamos passar em frente? Amor, eu acho que ele vai sair. Olha lá, eu não sei. Nossa, mano. Mas elas estão todos desconfiados. Olha lá. Mano, é um RX-7. A gente sabia disso. O tempo todo. Olha lá o Eric. Nossa, bem que o Eric falou mesmo, né? Rafa. Eu tinha quase certeza que nesse carro, mas ele queria ver pra crer. É, não queria. Daí, mano. Daí, mano. Daí, mano. Tá revelado. Nossa, no evento do... Nunca já vi gente ainda, acredita? Que a gente conseguiu. No evento do Brasil aqui. Não. Mas pra concretizar, o Renato tem que gravar o carro. Eu não tô vendo ele se movimentando. É, tamo comemorando antes da hora. Mas a gente conseguiu. A gente veio pra isso e a gente conseguiu que é revelar o carro secreto dele. Cara, é um RX-7. Você sabe o quão, o quão raro é esse carro? E o Renato tem ele escondido. Caramba, mano. Não acredito, velho. Ele falava tanto esse carro, né? Falava. Mas eu não sei tanto que eles conversam. Tô esperando, ó. Será que tem alguma coisa? Saiu, saiu, saiu. Mor! Saiu! Nossa! Que isso? O Renato lá, o Renato lá. Olha lá, olha lá, ele comemorando. Galera, nesse momento que sai esse carro prata, eu estava tão nervosa e ansiosa que eu nem reparei que não era o carro certo. Mas pera que o carro certo vai aparecer. Mor, ele colocou... Ele vai gravar nós aqui, mor. Não, não, não. Não é possível. Ele não vai ver. Olha lá. Mor, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui. Por quê? Vamos colocar ali. Ré? Confirme, vem. Então vai. Porque ele tá apontando muita câmera pra cá. Mor, é isso. Eu não acredito. É isso. Nossa, tô bom na ré, viu? Meu Deus, é um RX-7 mesmo? É um RX-7, amor. Eu não tô acreditando. A gente conseguiu. A gente veio pra isso. E toma, Renato. Seu carro tá no nosso canal, meus amigos. Seu RX-7. Oi, amor. Prontinha dele. Ah, lá, 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 lá. Vai, vai, vai. Tá gravando. Aí. Foi. Passou. Vamos agora esperar aqui. Você acha que ele vai sair do carro? Hã? Você acha que ele vai sair do carro? Ah, ele faz esse tipo de vídeo? Ele vai andar. Vamos agora aqui de a pé. Aqui, ó. Vamos sair do carro um pouquinho? O que você acha? Ou você vai se arriscar muito? Amor, mas e se ele sair e nós não conseguirem seguir ele? Mas vamos sair rapidão. Fica, fica, ó. Tá. Fica você que eu vou lá e eu te amo. Tá. Vou colocar o carro mais pra dentro, peraí. Você vai lá? Tá. Vai, vai, vai. Eu acredito. Vamos ver onde que ele tá. Vai lá. Vem, amor. Vem, 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 vem. Ela conseguiu bugar todo mundo. Não tô escutando. Não tô entendendo o que ele tá falando. Mas agora é qual deles? Amor, vem, 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 vem. Tem dois. Vem, vem, mulher. Vem pra cá. Vem. Ó, tem mais gente chegando aqui, ó. Eu não entendi agora. Tem dois, mano. Vem, amor. Vem, 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 vem. Tem outro? Tem, tem. Tem mais um. Eu não entendo muito. É um preto. Ai, amor. O quê? Aquele 8x7. O quê? O preto? É o preto. Mentira. Não, não é o prata. Ué? É o erreizinho. Ué? Aquele, 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 aquele prata é o... Ai, eu não sei. Eu ia falar mesmo. É um, é um Supra. Amor, não sei. Você gosta de carro velho mesmo, viu? Que porrada que eu fiz. Nossa, coisa mais linda, mano. Amor, ela fez uma cagada muito feia. Por quê? Porque na hora que saiu, nem tchum. O TACOMORO, o preto. É que ela tava de longe também. Agora ela tava, ela tava, ela tava a pé agora. Amor, é o preto. Nossa. É o 8x7. Esse é o certo. Não, vamos esperar ele gravar o vídeo, né? Ele falou algumas coisas ali. Ele falou não sei o quê, eu vou bugar a cabeça do seis, não sei o quê, não sei o quê. Amor, ele entrou dentro do carro. Ele entrou. Amor do céu. Bora, 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 bora. Como que eu confundi? Não sei, tá bem. Vem cá, eu quero mandar aqui. Eu quero chamar daqui. Mas você não vai seguir ele? Ai, então vai entrar, gente. Pelo amor de Deus. Gente, eu errei. Como é isso? Cara, eu não tô acreditando. Eu nunca vi esse carro na minha vida. Amor, cadê eles? Cadê? Já prepara esse carro, viu? Vai seguir eles que eu quero ver. Cara, eu não tô acreditando que ele é tudo... Nossa, ele é preto, amor. Coisa mais linda. Olha lá, olha lá, olha lá. O quê? Olha lá, amor. Que isso? Que nave, amor. Nossa, eu vou dar um tempinho aqui, né? Que coisa mais... Pode ir, pode ir? Você me fala. Pode, pode, pode. Calma, calma, calma que ele tá gravando. Vambora. Que coisa mais linda. Vamos esperar chegar um trânsito, né? Pra poder... Eu quero passar do lado, amor. Vai, 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 vai. Nossa, conseguimos. Cara, que carrão. Mas disfarça aí. Tá, e com... Nossa, dá o óculos. Caramba, olha lá, gente. Olha a sua antena. Que coisa mais linda. Esse RX-7. Esse carro, gente, é muito raro. De verdade. E olha que eu confundi ainda, viu? Tá tão nervosa que eu nem tchum. Bem provável. Desculpa, mano. O meu ar vai aparecer lá no vídeo dele. Será? Esse é o RX-7, né? É, uai, não tem importância de a gente aparecer. Importância de não perceber. Isso é verdade. Olha lá, eu acho que ele vai passar de ladinho. Vamos ver. Nossa senhora. Que lindo. Nossa. Tá maluco. Que coisa mais linda. Vamos ver onde ele se vão. Sei lá, uai. Vai, vai, vai. Será que ele vai acelerar esse carro? Vamos ver. Acelera, acelera, acelera. Opa. Ai, amor de Deus. Agora, 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 ó. Não, já tô... Agora já era. Já... A gente descobri que é nó, descobriu. Se não descobriu, não descobre mais. Já lavei minhas mãos, gente. Nossa, a placa. Que isso. Que carro é esse, meus amigos? Juro. Olha isso. Que carro. Nossa senhora. Tá dando excesso. Tá fumando. Olha. E ele tá acelerando, viu? Caramba, que carro, amor. Será que agora tem que andar mais de boa, hein? Pega o passo do lado. Quero, vai, vai, vai. Vamos. Para os ladinhos. Vai, acelera. Vai, vai, vai. Vai. Quem tá gravando, ele nem vai perceber. Não tem medo dele virar aqui pra direita. Não, vai não. Isso aí vai dar uma seta, né? Vai. Vamos passar ele com quem não quer nada? Vai, isso. Caramba. Morro do céu, esse carro é sensacional. Toma. Olha isso. Caramba. Caramba. Morro. Quero ver se alcançar, viu? Tá. Volta, vai. Vamos voltar. Deixa. O que nós queríamos, a gente já conseguiu. É, tipo, vamos aqui, ó. Vai lá, deixa ele ir, ó. Não sei se isso pode fazer o que eu tô fazendo aqui. Não, amor, não pode. Agora já foi. Meu Deus, tá barbarizando. Pode dizer que nós não queremos nada ainda. Tá, né? Vamos. Amor, bate aí. É isso, galera. Conseguimos ver o carro novo do Renato, que é um RX-7 preto, a coisa mais linda. Gente, novinho. Agora eu entendi por que o Renato quer importar esse carro. E eu acho que agora, amor, a partir de agora, já vai embora. É, agora gravou os vídeos aqui, ele já vai pro container, já. Nossa, amor. Maravilhoso. Parabéns, viu? Pra nós. Deu tudo muito bom. E agora sim, você quer esperar ele voltar? Aqui, amor. Amor, eu acho que deve ser, viu? Você quer esperar ele voltar pra você conseguir olhar ele de drone? É, eu vou esperar ele voltar. Você quer esperar ele voltar? Aham. É, então vamos. Então, é isso. Tem muita coisa ainda pra aprontar. Mas é isso, revelamos o carro do Renato, meus amigos. Agora não tem pra ninguém. Postamos primeiro que o Renato e essa eu quero ver. Amor, então vamos cuidar que o Daniel ainda tá aí, tá? O advogado, né? É. Ô. O quê? O advogado. É, ué. Mexe com os papéis? Não, tô dizendo que bem conversadinho. É, pra você ir, né? Você tem coragem? É, agora eu tenho que mandar um plano, outro plano, amor. Tá. Porque na verdade, nós já vencemos. Já vencemos. Tá bom, vamos fazer assim. Para o carro em algum lugar. É isso, gente. Conseguimos revelar o carro do Renato. Tô muito feliz. É um carro lindo. E o Renato vai tentar gravar ele de drone pra aparecer com mais, né, sei lá. É, meu drone super espião. É, porque daqui, gente, da câmera não dá pra ver muito bem, mas é a coisa mais linda. Então acompanha o canal, viu? Sugoi. Sugoi. Obrigado.